Olha lá galera, olha lá o Arapuau Ó Tô me atacando aqui, ó Arapuau Ó, ó, ó E agora pra eu descer, ó Onde Zé tá lá embaixo, ó Eita galera Tô aqui agora feito, aqui Pra descer agora, pra subir é fácil Agora pra descer, né Zé Zé, tu já juntou minhas mangas que eu derrubei? Ou tu tá chupando, bicho? Tá vendo um cego, viu? Olha galera, o Zé tá lá embaixo, olha Olha Ei Zé, dá um salve aí pro pessoal É, tá churrando Olha lá a jaca lá galera, ó Olha aí Zé, tem uma jaca madura ali Zé Eita, e o Arapuau tá me atacando aqui Galera Ajuda nós lá no Youtube, tô pedindo mais uma vez Né Zé? Ajuda nós no Youtube galera Vocês não vão se arrepender não, nós Nós é muito bestos lá Nós não tem conteúdo mesmo, nós inventamos Vou descer aqui, tentando descer aqui Eu vou mostrar aqui, ó Olha, olha a altura desse pé de manga Valeu galera, fui, fui Inscreva-se aí Obrigado.